E aí pessoal, beleza? Vamos jogar hoje um pouquinho de DVD É... duas pessoas me pediram pra gravar Porque eles estão a fim de comprar o jogo Estão a fim de conhecer e decidi mostrar aí Pra galera Pra mostrar também da forma que eu jogo É... Primeiro eu vou um adquiler Vou com o Michael mesmo Aqui são todos os assassinos Equipamentos Essa teia de sangue serve pra Coletar equipamento Habilidades Que são chamadas de vantagens Tá, aqui são os santuários E aqui são as poucas Formizações Criar a sala aqui Tá, já tá perto de começar Vamos ver se eu consigo pegar alguém aí Ou se eu vou passar vergonha Eu espero que eu consiga pegar... Colocar pelo menos um no gancho Começar bem, né? Começou, vamos lá Vamos ao que interessa, moleque Eu tô no mapa do Maia Eu tô no mapa do Maia Eu tô no mapa do Maia Eu consigo stalkear alguém, eu vi alguém ali, então já tava no motor aqui ó, toma, eu vou pegar a bunda saindo antes de eu chegar. Deixa eu ver, deixa eu pegar o nível 2 logo aqui, porque andar nessa velocidade aqui não tem como. E aí de lá, deixa eu bater nesse motor dele. Tava quase em, pra terminar aqui. Uma hora ele volta. Essa velocidade aqui que ele anda é muito chato, tá no primeiro nível. Olha o bonitão aqui, é agora. P2, vá. Opa, aí não hein. Ah, então quer stunar né vagabundo. Perdi? Perdi? Perdi o cara, velho. Filha da... Cara chato, mano. Olha os arrombados aí. Caraca, eu não acredito que eu vou passar vergonha não. No primeiro vídeo já vou passar vergonha, velho. Isso, pula a janela. Perdi o cara, velho. Agora parece um saco de lixo, velho. Parece saco de lixo ali. É possível, velho. Não gosto muito desse mapa. A real é essa. velho. Só tem dois motores. Pera, ele só tem dois motores. E aí, por que não posso? Ah, verdade. Entrou aqui. Toma. Vem cá. Toma. Vem cá. Toma. Deixa ali. Vai fugir. Quase. Quase ele fugiu. Olha esse motor aqui, cara. Falta só um tec. Vou reduzir ele aqui. Opa. Coisa boa. Vai cegar, mãe. Filha da... Toma. Vai, tira o teu amiguinho lá. Opa. Coisa ótima. Dane-se aqui. Tirar. Tirar. Opa. Opa. Tô segurando aqui do lado de mim, ó. Na cara dura. Vai com essa lanterninha pra puta que pariu. Cadê? Vem cá, filha. Tem essa lanterninha no rabo. Vem cá. Tu não gosta de jogar a lanterninha na cara dos outros? Eu nem camperei, hein? Vamos mostrar aí. O cara vai se matar, ó. Gosta de jogar a lanterninha? Joga agora aí, bonitão. Acabou o que vai entrar, tá? Bota esse aqui de novo. Opa. Sai da minha frente. Opa. Por que eu não tô chegando no nível 3? Eu não lembro. Erraram a cura ali? Esses caras são... Vou perder pra esses bosta ainda. Foi e eu não falo. Feito. Tchau, é que nem Witá. Eu não falo. É um cheiro da扙ucção. É, eu não falo. É. É, eu não falo. É... 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 É, eu não falo. É! É, eu não falo. É, eu falo, que vem lá. É, eu falo, então. Não sei por que eu não estou chegando no nível 3, eu não lembro. Esse cara aqui, vai ligar o motor, ótimo, ah, estou aqui, ai meu brother, esse aqui se eu colocar vai morrer, ah, ótimo, errou a palete, se quitar, quer ver que ele vai quitar? Tem um gancho aqui, ó, a esperta é aqui, pelo menos um, né, pelo menos um imbecil. Acabar com esse aqui, ah, depois eu vou pedir ajuda para os universitários aí, porque eu não estou chegando no nível 3, eu não lembro. Eu comecei também a jogar agora faz pouco tempo demais, deve ter um babaco por aqui, hein. Fizeram um motor muito rápido, com certeza que tinha... É drenagem rosa. Olha lá, sabia, velho, esses caras estão muito ligeiros. Pelo menos mais um, hein. A meta era pegar um otário, peguei um já está ótimo. É, você mudou, meu amigão. É, você mudou, meu amigão. Opa, errei, ó, aqui. Vamos saber que eu errei. Uma. Não. Duas, né. Ainda em... Aqui vai, aqui vai. Só para garantir, né. Só para garantir, não custa nada. O que custa, né. Eu não estou... Aqui... Aqui de brincadeira, meu amigão. Vou dar uma volta aqui. Ah, achei. Errei. Nível treze... Um cara bem que quer ver. Então, para cá. Ah, foi mais ou menos, vai. Estou melhor que o Gion, que não matou ninguém na live. E eu não pego ninguém na live. Depois eu vou mandar para ele, só para ele ficar por sol. Ele abriu ali já? Vai embora. Está enrolando. Querendo fazer gracinha. Bom, pessoal. Quando começar o jogo, eu volto. Voltamos. Vamos fazer esses mototodinho aqui. Chegar chegando. Não pode estourar, hein. Está atrás de um ali, ó. Ali embaixo, mostra. O nosso time. Quantidade de motor. E o item que eu estou na mão. Ali do lado. É... As minhas habilidades, como eu posso dizer. Mais um estirada no chão. Mais um estirada no chão. Ele vai vir babando aqui, ó. Vem aqui do lado. Ficou invisível. Fazer aqui com o brother aqui, ó. É o velho do sino. Nossa. Deve estar bem ali, por exemplo. Já saio correndo, porque eu sou desesperado. Mais outro motor ali. É tão rápido, hein. Para ajudar o mano aqui, não falta nada, né. Pronto. Agora até minha mãe sabe que eu estou aqui. Agora pronto. Ninguém vai tirar o moleque. Se tirar o moleque lá, vai. Salvar ali do gancho. Ah, já salvaram, mano. Moral. Opa. Aqui, aqui perto. Pronto, pronto. Fazer esse motor aqui. Audácia. Se fazer esse motor aqui, eu acho que ele vai quitar. Segurando ele ali. Geralmente os caras quitam. Quando tem muito motor assim. Derrubou o moleque aí. Tá focando ele. Acho que ele já vai morrer, já. Entrou o struggle? É, morreu. Tem o caia zoado, hein. Demoramos demais para tirar o cara. Eu não curto muito esse mapa aqui, não. Ele é muito... Invisível dos caras que estão com o cara. Quase estourei. Ó. Opa, mamilos. Prestígio 3. Estourando o motor toda hora. É, assim que a gente faz, tá ligado? Vamos botar aqui. Aqui do lado, já. Eita, se ele aparecer, vai dar ruim. Achou alguém. Aqui dá. Opa, ele tá vindo. Ele tá vindo, ele tá vindo. Dá pra ver a mancha dele. Bateu no meu motor? Vagabundo. Vou arrumar aqui na cara dura. Vai bater na mãe. Tô fazendo bagulho aqui, o cachê que bate. Perdei meu progresso aqui não, tá. Ai! Tá aqui do lado. Errou, otário. Ai, desculpa, sai. Tô mal. Tô mal. Tô mal, palhaço. Tá, deve dar puto comigo. Tô mal. Tô mal. Ele vai me camperar, ele vai me camperar, ele vai me camperar, ele vai me camperar muito, tem certeza, ai, estou em cima dele mano, abre o pontão, ai não abriram esse, eu vou cair, me perdeu, por aqui, ah velho, se vira com ele ai viu meu brother, ele vai camperar alguém, eu não quero nem saber disso, já fiz a minha parte, só preciso achar o portão, pegar o beco, é muito fácil dar um jibri nele, ah, cara jibri bro, ta aberto aqui, oh nice, ai meu bom, acho que eu vou zoar mais um pouquinho, hein, opa, oh bicho aqui vei, oh mato alto, olha que ele consegue me ver aqui, não consegue nada, no rush tartaruga aqui, no rush tartaruga aqui, tapei com sucesso, bom, então é isso galera, muito obrigado por assistir, ah, estou pretendendo trazer novos vídeos ai, provavelmente eu vou trazer mais de dbd, que a galera gosta bastante, então vamos lá, falou pessoal, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma